Aqui sim, ou você dança, ou grafite balança Você não se esqueça do canal, você dança, ou você dança, e vai inscatar Você não se esqueça doze, eu youtube, mas você dança Eu não se esqueça do mesmo like, você dança, ou você dança Você dança, e vai inscatar vassal! Você dança, e ai! Aí PJ Bells! Presta meu abливоção! Respira muito��고 das rumores da venda Bas��da teve uma delição. Pode ir pra revoada com a fiel não tá legal Suas amigas tá larica na minha bota, isso é normal Tanta mina pra eu botar Mas eu só quero essa fiela bonita Tanta mina pra sentar Tanta mina pra eu botar Mas eu só quero essa filha da puta Tanta mina pra sentar Tanta mina pra sentar Se a revoada com fiel não tá legal Suas amigas tá larica na bota, isso é normal Tanto machu que eu botar E eu também nesse filho da puta Tanta mina pra sentar Tanta mina pra eu joguei na rua E se é o DJ Belco, novinha, tu vem que vem E se é o DJ Nikini, caralho, só lança a bola Essa menina é especialista, tá pique Elisa Sancho Pede leitinho na cara e geme grita no meu nome Roca Prim Parker e entendeu? Então pra eu sutar trabalhar com fiel não tá gelo Tanta mina pra eu fone Então pra eu fone Esgurrando Esgurrando Tanta advocating Tanta mina pra eu fone Tanta mina pra eu fone Prophet Esse é o DJ Pelps, novinha, tu vem que vem Esse é o DJ Niquini, caralho, sou louça Aí DJ Pelps, passa a visão Hoje eu vou botar tudo na tua buceta É barulhando, barulhando, vou barulhando É barulhando, barulhando, barulhando Aí DJ Pelps Hoje eu vou botar tudo na tua buceta Hoje eu vou botar tudo na tua buceta É barulhando, barulhando, vou barulhando É barulhando, barulhando, vou barulhando Aí, anota esse nome aí, porra DJ Pelps Mais um que acertou na produção Dialega Mas o barulhando Vai esquecendo, tô descendo de recoltas Sad couple O barulha, esquecendo, tô descendo de recoltas O barulha, esquecendo, tô descendo de recoltas O barulha, esquecendo, paradinho na minha perroca Por dia eu vou botar tudo na tua buceta Vou te fez do baile da palipan Combou, tô com a dejaira fazendo teu irmã Por dia eu vou botar tudo na tua buceta Vai aí. É, aê. Podem mandar vra, 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 merma, vra, merma. Vamos balançar essa hoca, fazer um ritual. Vamos balançar essa hoca, fazer um ritual. Joga, 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 joga. Aê DJ Bell. Hoje o DJ tá mandando, vai acabar contigo, vai! Toma vagabunda, pirocada de bandido Toma, toma vagabunda, pirocada de bandido Toma, toma vagabunda, pirocada de bandido Aperta o play, conversa Vamos balançar essa roca, fazer um ritual Joga, 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 joga Hoje o DJ tá mandando, vai acabar contigo, vai! Toma vagabunda, pirocada de bandido Toma, toma vagabunda, pirocada de bandido Poma, poma, vagabunda, vira cama te batida Aperta o play, conversando Aperta o play, conversando Aperta o play, conversando